Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff conversou hoje no Palácio do Planalto com correspondentes de jornais estrangeiros. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes desse encontro. Paulo? Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Este encontro durou mais de uma hora aqui no Palácio do Planalto e a presidenta Dilma Rousseff voltou a dizer que não cometeu crime de responsabilidade e por conta disso o processo de impedimento contra ela que neste momento está no Senado é um golpe porque não tem base legal. A presidenta Dilma Rousseff também disse que a tramitação do processo na Câmara dos Deputados e o jeito com que ele ocorreu, que foi de forma muito rápida, foi por vingança motivada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e esse também foi o motivo pelo fato dele aceitar o pedido no ano passado. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu junto aos correspondentes estrangeiros que existe no Brasil um veio golpista adormecido que desde Getúlio Vargas ameaça todos os presidentes que foram eleitos de forma democrática no país. Já soube a votação que ocorreu no último domingo na Câmara dos Deputados, a presidenta Dilma Rousseff disse que assistiu a votação no plenário Ulisses Guimarães e que praticamente nenhum dos deputados ao apresentar suas justificativas se centrou nos dois pontos delimitados pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, que são os decretos orçamentários e as chamadas pedaladas fiscais, que na visão da presidenta Dilma Rousseff são questões fiscais e contábeis, não representam um crime com o dinheiro público e são mecanismos que já foram utilizados por presidentes que a antecederam aqui no governo federal. A presidenta Dilma Rousseff também explicou aos correspondentes estrangeiros que no ano passado o governo federal fez uma série de ajustes financeiros que tiveram como prioridade manter os programas sociais. Nós, quero dizer a vocês, que fizemos um ajuste muito forte. Nós cortamos quase 130 bilhões de reais no ano passado. Agora, nós não fizemos um ajuste para cortar programa social, não. Nós fizemos um ajuste para preservar programas sociais. E eu sei como foi difícil preservar. Preservamos Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies. Preservamos, por exemplo, a interligação do São Francisco, que fica pronta esse ano e que garante água no Nordeste. Agora, é preciso decisão política para fazer isso. Eu não posso querer atender a só um lado do país. E eu acredito que os que estão golpeando atendem só um lado do país. E estão vendendo terreno na lua. E por falar em imprensa estrangeira, em um editorial publicado ontem à noite na internet, o jornal britânico The Guardian, afirmou ver no possível impedimento da presidenta Dilma Rousseff uma tragédia e um escândalo. De acordo com o editorial, a presidenta não foi implicada no escândalo da Petrobras, enquanto quase todos os envolvidos no processo de impedimento são suspeitos de corrupção, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados. O jornal também afirma que muitos temem que o processo de impedimento possa resultar no fim do esforço contra a corrupção. Cidades que ainda não participam e que querem aderir ao programa Mais Médicos vão ter uma nova chance. Além disso, 1.400 vagas serão ofertadas para repor os profissionais nas cidades que já são atendidas pelo programa. Podem se inscrever médicos brasileiros com registro no país e, em caso de não preenchimento das vagas, também para brasileiros formados no exterior. Para participar, basta acessar o sistema do Mais Médicos até o dia 22 de abril. Mais informações em saúde.gov.br. Operadoras de banda larga fixa não vão poder limitar a franquia de dados sem oferecer a assinante meios para acompanhar o consumo. A determinação foi anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. A empresa que não seguir a regra pode pagar até 10 milhões de reais em multa. Surpresa para os consumidores. Operadoras de internet banda larga fixa anunciaram que vão passar a restringir o serviço quando o assinante alcançar o limite do pacote contratado. A diminuição da velocidade e cobrança de tráfego excedente podem ser algumas das medidas adotadas. Aqui nós temos e não temos, né? Porque tem em alguns lugares, mas é aquela internet, né? E quando você paga em casa já é um custo tão alto e agora eles ainda querem te limitar a isso, né? Eu acho errado. Qualquer tipo de download, de dados que a gente utiliza já é o bastante. Se limitar isso, a internet vai retroceder todo o processo. Algumas operadoras já previam a cobrança nos contratos mais recentes, mas assinantes dizem que a comunicação sobre as restrições não é clara. O que eu fiquei sabendo é que já vem no contrato, só que em momento algum, na hora de assinar o contrato, eles avisam. Até agora a gente não recebeu nenhum comunicado em casa sobre isso, não. A internet limitada vai complicar a situação em casa. O governo federal está acompanhando a adoção dessas medidas pelas empresas. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou como medida cautelar que as prestadoras de banda larga fixa não reduzam a velocidade, não suspendam o serviço e nem cobrem tráfego excedente após o esgotamento da franquia, até que sejam disponibilizadas aos assinantes ferramentas que permitam acompanhar o consumo do serviço. Nós não estamos proibindo a cobrança de serviços adicionais, mas nós estamos dizendo que é importante que as empresas disponibilizem ao usuário ferramentas apropriadas para que haja o acompanhamento do seu perfil de consumo, dos dados que ele está consumindo e, principalmente, quais são os aplicativos, quais são os jogos, quais são os serviços que mais consome o seu produto contratado, ou seja, a sua franquia. A empresa terá que fornecer toda a informação para o usuário para que ele decida qual é o melhor plano que ele tem, familiar ou residencial, para que ele possa acompanhar o seu volume de consumo. A medida da Anatel prevê multa de R$ 150 mil por dia para as empresas que descumprirem as determinações. E as operadoras só poderão fazer as modificações se comprovarem o cumprimento das exigências. Até que conheça as ferramentas, entenda que elas estão adequadas e efetivas ao consumidor, a partir daí a empresa, depois de 90 dias, poderá implementar a redução de velocidade. Uma medida proíbe a distribuição e a venda do pescado na região da Foz do Rio Doce por causa do risco de contaminação. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária abrange parte do litoral do Espírito Santo. O Rio Doce foi atingido por lama tóxica em novembro do ano passado depois do rompimento de uma barragem na cidade mineira de Mariana. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal nas rádios de todo o país. Logo mais às 7h30 da noite com a Voz do Brasil e às 7h30 da noite com a Voz do Brasil, é claro, e às 7h30 aqui no NBR Notícias. Se informe também pelas nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.